Mais uma vez o Seven Cultural, trazendo informações sobre a cultura de Rio Preto e da região. Você sabe que o projeto Seven Cultural possui incentivo do Programa de Ação Cultural e do Governo do Estado de São Paulo. Estamos aqui com a Thalita de Carvalho, que é a coordenadora dos Núcleos de Artes e também de Cultura da Secretaria de São José do Rio Preto. E vai falar um pouquinho sobre as atividades do Núcleo de Artes deste ano, que se encerraram no último sábado. Tudo bem, Thalita? Tudo bem. Nós tivemos aí um ano muito produtivo nos Núcleos Municipais de Arte e Cultura. Foram 2.500 vagas disponibilizadas para a população de Rio Preto, totalmente gratuita, em vários equipamentos públicos e com várias linguagens artísticas. Então a gente teve teatro, dança, artes clássicas, música, tudo isso acessível para a população. O encerramento aconteceu no último sábado, foi realmente uma grande festa, mais um evento concluído com sucesso. Com certeza. Esse ano a gente pensou numa proposta diferente, ousada, e que deu muito certo. O ano passado a Casa de Cultura de Norá do Vale completou 50 anos. E aí a ideia foi homenagear a de Norá do Vale, que foi uma grande escritora, jornalista e uma grande agente cultural em Rio Preto, que fundou a Casa de Cultura, que fundou o Teatro Municipal, Humberto Sinibald Neto, que também ajudou na fundação do Festival Internacional de Teatro, que hoje é o FIT. E aí a de Norá foi muito importante para a literatura de Rio Preto, e ela foi a grande homenageada do ano. E foi ousado porque os professores tiveram que mergulhar na obra dela, na vida dela, os alunos também, e a partir disso se inspirar e criar uma mostra que encerrou no último sábado, começou dia 22 de novembro, e encerrou no último sábado, dia 14 de dezembro, com o espetáculo de dança. E aí conseguiu fazer essa linha, essa trama da de Norá do Vale em todas as apresentações. A de Norá que era uma pessoa fantástica, né? Ela nos deixou em 2004, e ela inclusive escreveu muito para o rádio, eu que faço parte do rádio também, é uma coisa muito interessante. Bom, 2019 está chegando ao fim, e já ficam aquelas expectativas, né? Como é que vai ser 2020? O que vem por aí no Núcleo de Artes e Cultura? Para 2020 a gente continua nos mesmos segmentos, né? Teatro, dança, tem várias modalidades dentro da dança, tem jazz, tem balé, tem dança contemporânea, tem sapateado, dança de salão, música que também oferece diversos segmentos aí, que tem violão, piano, canto, bateria, né? Instrumentos de sopro, percussão, tem bastante linguagem aí de música, e artes plásticas que a gente trabalha com desenho e pintura em tela. Além disso, a gente tem a novidade da literatura, nós vamos ter oficinas literárias nos núcleos de arte, e temos aí uma projeção ousada também, pensando em abrir para as artes visuais. Ainda estamos nos projetos, então logo, logo a gente vem com novidade nessa área. Thalita, o importante é que esse ano nós tivemos 2.500 inscrições, e todas elas foram feitas do modo presencial. Isso é muito importante também, porque mostra que realmente o aluno está ali, está interessado, e vale a pena participar, né? Com certeza. A gente faz as inscrições para os núcleos em dois momentos, né? Janeiro e julho, tá? Porque acaba tendo algumas desistências no decorrer do caminho, então é uma oportunidade para a gente abrir novas vagas e oferecer para novas pessoas, tá? Inclusive agora nós encerramos o período de rematrícula, porque o núcleo também tem essa característica, né? De dar oportunidade para quem está continuar, e a partir dessa rematrícula a gente cria novas vagas para novos alunos, né? E isso vai acontecer no período do mês de janeiro. Ou seja, assim que voltarem as aulas também, o pessoal vai estar sabendo de tudo o que está acontecendo, pode ir direto no site da Prefeitura para você ter mais informações, tá bom? Mais uma vez aí, parabéns, foi um ano muito bacana, cheio de coisas boas, a expectativa para que em 2020 nós tenhamos cada vez mais a cultura e a arte presente na vida do Rio Pretense. Com certeza. Para você um grande abraço, Hamilton Trevisan, direto para o Sérgio Cultural. Obrigado.